Conforme prometido, hoje eu vou trazer um outro processo de criação de acompanhamento com outro ritmo e mais uma vez sem a presença da melodia. Hoje eu estou aqui com o swing, que é um estilo bem americano, muito usado em arranjos para big bands e para algumas músicas de jazz. Então nós vamos estar trabalhando. Eu já escrevi aqui o ritmo, tá? Para vocês terem referência do que é o ritmo de swing. Vou pôr para tocar para a gente ouvir. Então esse é o ritmo de swing, é um ritmo bem jogado, né? É marcado pela característica de uma colchê pontuada com uma semicolchê passando para o tempo seguinte. Sempre assim, sempre essa levada. E para quem ouve música de jazz, para quem ouve swing ou esse tipo de música, vai saber que tem algumas características próprias desse estilo. Por exemplo, o baixo. O baixo é o que a gente é geralmente usado aqui, é o que se chama de walking bass, né? Que é aquele baixo caminhado, ou seja, é aquele baixo sempre marcando cada tempo com uma nota ininterruptamente, né? Aquele baixo que vai sempre marcando tempo a tempo do compasso, tá certo? Eu coloquei uma harmonia aqui, que eu vou estar executando ela aqui nesse baixo do piano, para a gente ter uma noção de o que é o walking bass. É mais ou menos isso aqui, ó. Mais ou menos isso aqui, uma nota a cada tempo, sempre marcando para fazer característica do swing, tá certo? Então, se você olhar para a parte de percussão, o que o baixo fez? Ele pegou o bombo e a pancada da caixa. Elas se intercalam dentro do compasso, mas aqui no caso do baixo, eu já não estou olhando tanto para a percussão não, porque aí eu já olhei direto para o estilo de walking bass, que é o estilo mais usado nesse tipo de música, tá certo? E agora sim, eu vou criar aqui a voz superior, aí eu já vou olhar para a parte da bateria, onde eu vou tomar como base aqui a parte do simbol aqui em cima, desse simbol que está na primeira pauta de cima aqui, da linha de cima. Então, só que eu não vou fazer ela toda como ela está aqui não, eu vou fazer só o tempo 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, sempre assim, sempre marcando esses dois tempos, e só no final que eu vou dar a pancada junto com a última pancada lá, tá ok? Então, eu faria um encadeamento mais ou menos nesse seguinte, ó, eu vou sair, por exemplo, da nota Mi aqui, ó. Aí eu salto um tempo, salto mais um tempo, vou para o outro, posso manter o Mi? Posso. Agora eu vou para o outro, seria isso aqui, ó. Então, eu já criei um encadeamento olhando só a divisão da primeira e terceiro tempo, né, do swing aqui em cima, e criei células baseadas naquele ritmo do primeiro e do terceiro tempo. Agora o que me resta é simplesmente harmonizar, tá certo? Eu vou harmonizar para quatro vozes, porque eu vou usar para fazer isso um naipe de saxofone, tá? Seria mais ou menos isso aqui, ó. Seria mais ou menos isso aqui, ó. Essa é a harmonização que ficaria, eu vou pôr para tocar primeiro só o piano, depois o ritmo. Então, esse seria o nosso ritmo, né? Agora, isso com a bateria, vamos ouvir, eu vou colocar uma dinâmica aqui, mais ou menos para a gente ficar igual, né? Então, nós vimos aqui como é que foi a criação do ritmo no caso do swing. O baixo, ele é bem característico, é o walking bass, ou seja, aquele baixo vai marcando, ele sempre caminhando e tal. E no caso aqui da parte de cima, eu tomei como base o ritmo do shimbol aqui em cima. Eu poderia tomar o da caixa? Poderia, não teria problema nenhum, né? Seria mais uma possibilidade. Eu optei por pegar o de cima, saltando tempos fracos, só mesmo para poder dar um movimento um pouco mais intenso, tá ok? Agora é o seguinte, vamos para a execução prática disso, para que isso serve, né? Eu vou adicionar aqui quatro saxofones, dois arrosos, dois tenores, né? E vou acrescentar também um baixo, um contrabaixo aqui acústico, né? Que é bem típico do jazz também. Então, o contrabaixo, eu já jogo esse desenho para ele, com uma diferença, ele vai no peticicato para dar o som do baixo marcado. Essa parte aqui, eu vou jogar para os saxofones, eu vou dividir para os quatro, né? Está dividido, só que eu vou fazer algumas melhoras aqui, porque... Isso aqui é interessante, essa acentuação faz toda a diferença. Beleza, vou pôr um dinâmico aqui, piano, aqui também. Bom, vamos ouvir agora com os saxofones e o baixo elétrico, como é que ficou esse trabalho? Olha o baixo acústico, aliás. Então, vocês viram que já deu uma presença um pouco... Eu vou até aumentar um pouquinho o volume desse baixo, para ele aparecer mais. Ele está meio tímido aqui, né? Então, vamos lá de novo. Saxofones e contrabaixo acústico. Beleza. Então, agora é o seguinte, agora eu vou criar um solo para isso aqui, está certo? Para que a gente tenha a ideia de como é que isso soa. Eu já fiz um solo aqui, que eu bolei aqui rapidamente, só para quebrar o galho em cima dessa harmonia. Eu vou jogar esse solo para um trombone. A gente vê como é que soa para o trombone. Pois bem, o solo do trombone é esse aqui. Eu vou pôr para tocar, inclusive eu não vou nem eliminar o piano. Eu vou deixar todo mundo tocando junto, para vocês terem uma noção de como é que vai soar. Inclusive, funciona até com todo mundo junto. Vamos lá? Então, vocês viram que deu, né? O desenho é esse aqui. Eu vou pegar só trombones e saxofones e contrabaixo, sem a bateria. Isso é muito usado, gente. Às vezes, quando você precisa escrever um improviso, você precisa deixar um acompanhamento debaixo do improviso, você pode usar essas técnicas de criação de acompanhamento. Porque elas criam uma textura constante ali, aquele processo constante, que dá liberdade para o solista fazer o que ele tiver que fazer. Então, fica aqui essa postagem, a criação de acompanhamentos agora no swing, ou nos arranjos próprios, bem próprios para Big Band.